Quando eu te pegava, eu te agarrava, eu te dar beijinho e tome amor Tome, 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 tome amor Daquele jeitinho gostosinho que você sempre sonhou E tome, 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 tome amor Tá querendo me provocar com esse jeito de olhar Eu tô com cara de burbu na espera Meu esquema já se ligou e agora já me marcou E pegou soltando um beijo para ela Já sei o que fazer, ei, chega aí garçom Entrega esse bilhete e diz que quem mandou fui eu Se você tiver a fim, manda a resposta pra mim Eu me separo hoje mesmo para ser todos eu Quando eu te pegava, eu te agarrava, eu te dar beijinho e tome amor Tome, 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 tome amor Daquele jeitinho gostosinho que você sempre sonhou E tome, 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 tome amor Tá querendo me provocar com esse jeito de olhar Eu tô com cara de burbu na espera Meu esquema já se ligou e agora já me marcou E pegou soltando um beijo para ela Já sei o que fazer, ei, chega aí garçom Entrega esse bilhete e diz que quem mandou fui eu Se você tiver a fim, manda a resposta pra mim Eu me separo hoje mesmo para ser todos eu Quando eu te pegava, eu te agarrava, eu te dar beijinho e tome amor Tome, 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 tome E tome amor daquele jeitinho gostosinho que você sempre sonhou E tome, 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 tome amor Quando eu te pegava, eu te agarrava, eu te dar beijinho e tome amor Tome, tome, tome E tome amor daquele jeitinho gostosinho que você sempre sonhou E tome, 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 tome E tome amor Quando eu te pegava, eu te agarrava, eu te dar beijinho e tome amor Tome, tome, tome E tome amor daquele jeitinho gostosinho que você sempre sonhou E tome, tome, tome E tome amor